Ora, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do Alex Cripto. Hoje vamos fazer uma análise um bocadinho mais rápida sobre uma das principais moedas do mercado, bem como dá aqui uma notícia que eu acho que é interessante, e vamos ver basicamente uma atualização do preço do mercado. Para quem acha que as instituições estão um bocadinho com receio de comprar Bitcoin a este preço, por volta dos 40 mil dólares, pense melhor, porque a Grayscale, acho que toda a gente já conhece a Grayscale que ainda está aqui no mercado, é uma gestora de ativos digitais, acabou de comprar na semana passada mais de 2 mil Bitcoins ao valor que está, portanto não me parece que a Grayscale esteja neste momento preocupada com os 40 mil, está sim preocupada em aumentar o seu stack, a sua mala de Bitcoin, e o que é muito engraçado se repararem, que apenas num dia a Grayscale comprou quase 2 dias e meio de BTC minerada em todo o mundo. Portanto, está a apostar fortemente, esta e outras instituições, e pelos vistos assim vai continuar, e as 40 mil não são a ser motivo para pôr algum receio por parte da Grayscale. Relativamente aqui ao mercado, nós tivemos os últimos 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, principalmente os últimos 3, bastante intensos, com subidas muito, muito grandes. Se a gente analisar a Bitcoin, 16%, que não é muito, Ethereum duplicou a subida no par da Bitcoin, Polkadot, 125%, Cardan, 50%, Chainlink, 68%, temos aqui mais Uniswap, 100%, basicamente, Ave, 91%, Cosmos, 73%, temos uma série deles, quase, a maioria em 2 dígitos, Kusama, 80%, que é aqui a irmã da Polkadot, Zillica, 46%, SushiSwap, 105%, aqui um fork, digamos assim, da Uniswap, Degraff, 138%, portanto, como vocês veem, Ads, 341%, teve uma subida, acho que foi a subir mais, Reno, 80%, e estas moedas vocês devem reconhecer porque eu falei nelas, Nero, 70%, portanto, estão a ver, todo o mercado teve uma subida muito, muito grande, e hoje não é dia de correção, hoje é um dia mais ou menos em que a Bitcoin está estável, e a Ethereum também está estável, o que seria de esperar, até porque o mercado subiu muito e precisa de se equilibrar um pouco. Eu acho que é prudente neste momento, eu acho que até era interessante havermos uma correção aqui de um ou dois dias, tendo em conta estas subidas todas, mas com notícias como estas que a gente vê aqui do Brayscale, poderá também haver outras, e efetivamente o que a gente constata, num time frame aqui mais curto, é que estamos dentro aqui deste triângulo simétrico, e a Bitcoin não mostra sinais de queda iminente, mas sim de uma correção, algo semelhante se calhar aqui a este movimento aqui assim, e depois ou irá para cima ou efetivamente irá para baixo, é uma questão de analisarmos. Muito importante esta zona aqui dos 34 e dos 33 e 900, dos 34 e 800, ou seja, 34 e 35 mil, se quebrarmos esta zona vamos claramente cair aqui para os 32, se não aguentarmos os 32 e 31, e se não aguentarmos os 29%. Aqui nos indicadores, basicamente aquilo que eu vejo é que, aqui na diária, já temos um stock asset cá em baixo, o que é positivo, estamos aqui a planar aqui no RSI, o MACD está com pressão descida, nos 3 dias vamos estar claramente com pressão descida, na semanal vamos estar com pressão descida, o stock asset da RSI já entrou aqui nesta zona, que é uma zona de momento de descida, mas esta descida não quer dizer que seja concretizada em quedas abruptas, mas pode até ser uma descida aqui nos indicadores de um andar de lado durante mais algum tempo. Aqui nós relativamente a velas, semanal ontem fechou mais uma vela, os indicadores a Bitcoin já nos dá a ligar muito a isto, mas isto aqui parece-me mais uma hangman candle, uma hangingman candle, uma vela de enforcado, como vocês estão a ver aqui, normalmente é ver-se no final das tendências, aliás até aqui neste exemplo, temos uma vela verde anterior, e depois temos aqui isto, esta vela do enforcado, mas já não é a primeira vez que ela me engana com esta brincadeira das velas dos enforcados e essas coisas assim, por exemplo, aqui um bocadinho, mas esta efetivamente parece mais. Vamos ver o que é que vai acontecer, ainda estamos apenas no primeiro dia da semana, isto neste momento está aqui a fazer uma certa vela de indecisão, vamos ver se ela vai aguentar o preço, vai andar aqui mais tempo do lado, a Bitcoin pode perfeitamente fazer este movimento aqui durante algum tempo, como pode também ter uma queda mais significativa e aterrar aqui assim nesta zona, aqui ou aqui, que vão ver que são os suportes mais fortes, ou aqui também, que são os suportes mais fortes. Isto seria uma descida até aos 20 mil, queria fazer um retest aqui ao breakout, que seria bastante interessante na Bitcoin, mas eu não sei se efetivamente vamos ter força para isso. Se a gente olhar para a nossa moving average, na semanal, como eu já disse, que é um indicador bastante importante, onde é que poderá bater, porque ela serviu de suporte ao longo das últimas subidas do bull market, como vocês estão aqui a ver, estão a ver aqui, o bull market subiu, foi à linha, subiu outra vez moving average 21 dias, subiu, quase tocou, subiu, tocou, subiu, tocou, subiu, tocou, portanto esta linha é uma linha que muita gente olha para ela e como muita gente olha para ela, sinceramente começa a achar que ela não vai lá. Eu acho que ela se calhar fica mais por aqui, ou às 23, ou às 27, ou então vamos andar aqui umas semanas aqui a consolidar. Isto era o que eu gostaria de ver, seria excelente para as altcoins, fazer assim algo mais, estou aqui a fazer muitos desenhos, mas pronto, algo mais completo, mais prolongado, seria muito bom para este mercado, mas isto implicava uns movimentos mais abruptos. Aqui vamos ver se efetivamente é isso que vai acontecer ou não. Pronto, a curto prazo está estável, vamos ver o que vai acontecer no futuro. Relativamente ao dólar, que é sempre um indicador para a BTC, nós temos pressão de subida do dólar, aqui estão a ver um momento de subida, na semanal, RSI ainda tem muito espaço, o MACD cruzou neste momento, daqui nos 3 dias também temos, um movimento de descida, fazer este V, estabilizou e agora está a arrancar para cima, portanto parece-me efetivamente que vamos continuar a subir, mas com o cheque que aí vem do Biden, com mais, sei lá, acho que era 2 bilhões, ou 2 trilhões, uma enormidade de dinheiro mais uma vez, ou seja, quanto mais dinheiro é tirado e quanto mais dinheiro é feito na máquina dos Estados Unidos do dólar, mais ele com o tempo vai desvalorizar, portanto não quer dizer que aconteça já, ele teve uma queda muito grande, tivemos aqui uma divergência, como vocês veem aqui, e temos o dólar a subir, que é sempre uma pressão para a Bitcoin. No domínio aqui da Bitcoin, lembra-se no vídeo de ontem, quem viu, que eu falei que nós íamos ter uma subida, aqui e aconteceu, ok? Nós quando falámos, eu falámos aqui, eu apontei mais ou menos esta zona da resistência, ele parou aqui nesta zona da resistência dos 67, está aqui também numa zona de suporte, estou com algumas dúvidas, confesso se efetivamente ele vai continuar a subir ou não, vamos só olhar aqui um bocadinho para os indicadores, não estou muito convicto que ele vai continuar a subir, efetivamente, temos aqui uma, esta vela, se vocês verem aqui, esta rejeição que houve aqui no domínio da Bitcoin e agora já estamos a cair outra vez, portanto, se quebrarmos aqui esta zona aqui dos 66, parece-me que efetivamente vamos continuar a cair, o que vai ser muito bom para as altcoins, até porque estamos a ter na diária pressão, na dos 3 dias de pressão de descida e na semanal também temos aquela pressão de descida e vamos ver o que é que vai continuar. Para já, está aqui estável, mas não parece que as altcoins neste momento estejam assim com um grande, grande, grande perigo. relativamente ao par da Bitcoin. Ethereum. Nós tivemos algo que costuma acontecer no fundo das descidas, quando ocorre uma descida, que é esta vela aqui que se chama um Dragonfly Dolgy, ou seja, é um raio de pressão muito grande de compra com um tracinho aqui assim, vocês estão a ver, ok? Estão a ver aqui assim, estão a ver um raio muito grande e um corpo pequenino e vocês estão a ver aqui tal e qual Dragonfly Dolgy normalmente ocorre no final de uma descida e há uma pressão muito forte de compra e normalmente significa uma inversão de tendência e uma subida. Ou seja, não posso dizer que é isso porque nós já estamos cá em cima, mas efetivamente nós temos uma pressão muito grande. eu tenho sempre uma opinião um pouco divergente digamos assim a nível pessoal. Por um lado encaro isto como uma forte pressão de compra mas por outro lado também encaro isto como todos estes compradores aqui neste momento já compraram portanto saíram ou seja, temos caminho livre para uma queda temos caminho livre para uma queda porque já não havia aqui os compradores todos que aqui estão já compraram portanto ela pode perfeitamente começar aqui a cair porque já não há aqui pessoas a comprar. Portanto é as duas faces da mesma moeda apenas para vocês estarem a par. Mas pronto o que eu estou a ver neste momento Ethereum está está a respeitar não me entendo nunca com isto está a respeitar esta linha de subida certo? Vamos mudar aqui os moving averages para vocês verem que a gente estava na 21 semanal estamos acima da moving average dos 9 dias neste momento estamos aqui dos 50 estamos a detenção das 4 horas está aqui a andar de lado mas por exemplo se a gente vê na diária temos ainda pressão de subida estamos acima aqui da linha dos 9 dias e eu começo a ficar preocupado se por exemplo acontecer isto aquela cair abaixo nesta linha dos 9 dias é que eu começo a ficar mais preocupado. Aquilo que eu noto nestes raios todos é pressão de compra 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 aqui uma certa rejeição mas novamente pressão de compra ou seja sempre que ela cai vai sempre alguém comprar o que poderá indicar efetivamente um breakout aqui para novos máximos ignorando um pouco este RSI que como eu já disse ontem na semanal que está extremamente elevado mas poderemos ter isso. Relativamente a Ethereum Bitcoin temos a vela semanal acabou com uma vela semanal com bastante força veio aqui testar não quebrou esta resistência o ponto desta resistência aqui é bastante importante como já referi no passado se vocês analisarem deste cá de trás deixem só um bocadinho aqui estão a ver aqui esta zona toda é uma zona de grande trovoada como eu costumo chamar neste momento estamos lá a bater ainda não conseguimos quebrar mas poderá ser a prazo aqui nos 3 dias temos RSI ainda com espaço se tocar se já está um bocadinho puxado mas temos aqui esta boca do MACD claramente a abrir o que será positivo e se a gente vir aqui no time frame mais curto tivemos aqui uma ordem de céu mas rapidamente está a ser outra vez comprado se eu começar a ver vamos ver aqui numa hora se eu começar a ver aqui este movimento mais de altos mais baixos e começar a ver aqui ela a bater muitas vezes no mesmo na mesma zona aqui assim isto para mim significa que está a ver claramente pressão de descida os suportes estão a aguentar mas depois é uma questão de tempo se partir vem para aqui ok Ethereum vem para aqui no par BTC porque é onde está o maior suporte a prazo portanto ficar aqui atentos se neste momento Ethereum o ideal seria aguardar um pouco ou esperar pelo breakout no par no par aqui quer no par Bitcoin quer no próprio par dólar esperar Bitcoin não comprar agora neste momento da resistência ver o que ela vai fazer efetivamente ok Cardano Cardano subiu muito é mais uma das que subiu muito e neste momento ela bateu nesta resistência que está claramente aqui assinalizada eu acho que ela precisa descansar um bocadinho ela teve aqui uma zona de compressão aqui na semanal como vocês estão a ver de algumas semanas breakout fez aqui aguentou este suporte aqui durante mais 5 ou 6 semanas breakout outra vez ela neste momento está lá não está está naquela zona de nem é suporte nem é resistência está ali naquela zona nem nem que é um bocadinho chato de ver o que eu não estou a gostar de ver de Cardano é tem aqui uma divergência já negativa aqui na diária e aqui nos 3 dias também se vê a divergência aqui assim estão a ver e o preço está a subir portanto não que significa que caia já mas quanto nos time frames mais altos de 3 dias uma semana ou dia diário que se começamos a ver divergências poderemos ter efetivamente uma queda a prazo não seria de todo algo negativo eu até gostava bastante de ver uma zona de queda e vamos apenas ver se isto o VPVR carrega aqui uma zona hipotética de entrada só um bocadinho isto aqui é um bocadinho difícil de ver aqui neste momento mas podemos ver podemos tentar aqui esta zona aqui dos 38% parece-me ali os 28% ela poderá é uma zona de alguma confluência de preço vamos ver aqui assim poderá ser uma zona interessante para uma hipotética entrada se não aguentarmos isto vamos efetivamente cair aqui mais para os 61% que é onde acho que ela está um suporte maior ela aqui vai passar aqui se calhar pelos 23% pelos 50% com alguma força e depois vai cair aqui na zona dos 20% o que não seria mau apesar de eu preferir que ela aguentasse aqui um bocadinho ou então fizesse aqui bastante tempo aqui nesta zona seria bastante positivo vamos ver então aqui link outra também moeda que subiu muitíssimo portanto e ela quando sobe muito precisa de algum tempo para respirar porque nem não se sobe não se sobe na vertical e depois não há uma correção é sempre interessante é sempre positivo haver uma correção sempre só que já estava aqui isto o que eu estou a ver aqui também tal como cardano estão a ver aqui o Stock SDRSI estamos a falar na diária temos aqui este está mais baixo aqui do que este do que este alto este alto está mais baixo do que este temos um duplo um duplo ai um duplo topo peço desculpa aqui no RSI e temos o preço a subir portanto também aponta para alguma correção o que seria bastante benéfico para a link porque ela cabrou novos máximos e para mim aqui a zona dos 19 19 dólares é uma boa zona aqui para a possível entrada se não aguentar os 16 dólares aliás é onde estão os suportes maiores aqui nos 16 dólares e não acredito sinceramente que ela caia muito mais do que isto exceto se a Bitcoin fizer alguma coisa meio maluca tipo ir aos 15 ou aos 20 mil é que podemos ter isso mas mesmo assim para os 20 mil eu acho que link ia aguentar esta zona aqui de suporte portanto vamos ver aqui só rapidamente a curto prazo o que é que está a acontecer temos aqui um ligeiro movimento ainda continuamos a ter aqui altos um baixo mais alto um baixo mais alto mas é preciso ter algum cuidado neste momento com isto exceto se estirem começar a arrancar vai efetivamente a levar as outras por fim Dot Dot cresceu meu Deus meu Deus Dot o que é que tu andas a fazer rapariga pronto eu tinha estabelecido este este Stochastic extension é assim que se diz este baixo este topo este baixo ela teve imensas semanas de compressão isto é o que acontece quando nós temos muitas semanas de compressão isto é muitíssimo isto temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, catorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezessete semanas isto é muito, 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 isto são para aí quatro meses portanto e quando acontece isto normalmente há muita a panela de pressão começa a apertar apertar, apertar, apertar e até que rebenta e foi o que aconteceu e vamos aqui subida consolidação subida e agora provavelmente estamos a fazer uma nova fase de consolidação não vou dizer que ela já chegou ao fim mas que ela já foi rejeitada por este 2.618 e vamos ver efetivamente o que vai acontecer aqui para a frente ok? pronto é só se não nos segues recomendo que o faças segue-nos também no telegram que estão aqui Alex Cripto e vemos-nos numa próxima ok?